Deputado Xavier, neste fim de tarde o PSB se reúne para discutir a questão da aliança ou não manutenção. E aí, como é que fica a questão? O que é que você acha? A minha opinião, a opinião que eu assumo, é fazer um apelo ao PSB que possa ponderar as questões até hoje vividas e que nós possamos caminhar junto com a candidatura do companheiro Mano de Freitas, que é um jovem, que tem muito potencial de renovar, de ampliar as conquistas para Fortaleza e de respeitar os acordos e o programa político. Não tenho dúvida que se o PSB ponderar com tudo o que vem fazendo e com o nosso apelo, o apelo do Partido dos Trabalhadores, da nossa bancada, acho que nós deveremos caminhar para o rumo mais certo, que é dar continuidade e inovar na gestão de Fortaleza os aspectos para o povo que mais precisa da nossa cidade, que é o povo mais simples. A prioridade de lançar é do PT, mas tem uma ala do PSB que não quer o Mano Freitas, que diz que não conhece ele. Fica difícil negociar assim, não? Não, acho que não. O conhecimento do Mano é o PT. O PT é conhecido no território nacional, o PT é muito conhecido em Fortaleza, é o partido que mais tem, eu diria, a simpatia nacional, a simpatia em tudo que o PT faz. A pesquisa deu. O partido que cumpre o que diz é o Partido dos Trabalhadores. Então, não é o nome da pessoa, mas o programa, o partido, a aliança que faz com que a candidatura fique mais forte ainda. E com a presença do presidente Lula no nosso palanque, eu tenho certeza que o PSB saberá ponderar as críticas e ponderar o momento exato para nos apoiar. Isso com humildade, eu estou dizendo isso com muita responsabilidade, porque tanto o PSB precisa do PT, como o PT também precisa muito do PSB para dar oportunidade ao povo mais pobre dessa cidade.